Hoje tá frio, mamãe! Tá quentinha? Você tá quentinha? Você tá no colo da titia? Você quer andar? Quer andar? Dá a mão pra vovó ir pra titinha? Gostoso! Ai, mas que linda! Você tá vendo o fire? É o fire? Cadê o fire? É o fogo! Que legal! A boca toda suja, de papá! Nossa, que bocão! Que bocão! Ai, que coisa mais linda! Que delícia! Você viu ela na câmera ontem quando eu estava na escola e ela estava perto de mim? Sim, sim! Vamos ver o que tem todo mundo aqui de papá! A gente vai comer um pãozão com ovo! A vovó tá comendo uma torta de maçã, uma maçãzinha! Dada comendo torradinha, ovo e bacon! E a pequena comendo aqui com a gente! Biscoitinho! Aperta! 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 Cadê? Cadê? Então, galerinha! A pequena dormiu, o pessoal ficou lá em casa! Eu e o Andrew viemos aqui no Lowe's comprar uma tinta e umas coisas que a gente já estava precisando. Nós vamos ver se a gente acha agora um espetinho que é para colocar os negócios do Natal lá fora, que está caindo tudo. E essa tinta é para um projeto que a gente vai fazer no nosso banheiro e na sala. E é lógico que a gente vai mostrar para vocês, né? Chegamos aqui na Disney Springs. Tá frio! Eu tô congelando! Babies in cold? Acabou! Cadê o povo? Olha as meninas lá atrás! Tá frio aí? Tá! Congelando? Yeah! Olha a pequena! Que coisa quentinha! Olha que elevador, tem fila! Mas que quentinha! Você tá quentinha ou? Tadinha! Vai! Vai! É! Vamo procurar o Papai Noel! Cadê? Ó! Que é o Papai Noel! Ó o degrau, vai! Você quer entrar? Vamos entrar, vem! Aqui, Julie, senta ali, ó! É o sofá! Quer sentar aí, amor? Não, 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 não! Você quer ir lá no sítio? Dá a mão! Dá a mão, papão, amor? Você quer ir lá no sítio? E aí mamãe, hein mamãe? Nossa, tá muito frio, vamos pro carro quentinho. Vai voar, vai voar com a titia, vai. Uau! Ela vem voando com a titia desde lá. E gostando, né, safadeira? E gostando, né? E gostando, né? Hum... O que é? Eu vou entrar e colocar você com ele. Ah, é muito tarde. Ele já fez, minha filha. Ele já fez. Congelou a mão, vovó? Na hora de ir embora, o carro tá buscando a porta. Vai buscar. Menin! Não! Você tá com o chute igual da vovó? Êêêê! Vamos tomar café da manhã? Quem quer comer papá? Mamãe. Manda beijo pra mamãe. Manda beijo! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Manda beijo! Te amo! Você é muito linda! Aêêêê! Manda beijinho! Mua! Beijinho, beijinho! Beijinho, beijinho! Isso, ensina o errado mesmo. Ela adora subir, né? Joana, não ensina o errado não. A menina já gosta de escalar. Segura, segura, me solta. Fala, tia! Fala, tia! Tia é ready to climb. Tia é ready to love to cry. Joana, fala, sério! Dá um abraço, tia! Ai, que abraço gostoso! Dá um abraço da tia! Dá um abraço da tia! Que doida! Que doida! Tá bem, tá bem? Não, não pega o cheiro da tia! Que delícia, meu amor! Cadê seu carrinho com as compras? Julie, cadê seu supercarrinho do mercado? Tchau, tchau! E aqui, o Scooby-Doo que eles estão escondendo algo. E ele começa a procurar um desespero para encontrar um desespero. Um desespero para encontrar um desespero. Um desespero para encontrar um desespero. É o filme que elas não assistiram já nunca. Estão tentando decidir qual que é o filminho. A Jota aqui com ele tentando descobrir qual o filme da Nike. Gostar! Brisa, caraca! Você pegou o enfeite do Scooby-Doo? Ah, não, esse é do Snoopy. Não mais, dá pra mamãe. Obrigada, viu amor? Mamãe vai guardar lá, tá? Mamãe está aqui! O Rocket! Mamãe está aqui! Onde você vai? Onde você vai? Que é esse? Não, né? Mamãe está aqui! Mamãe! Você quer a mamãe? Você quer dar a mão? Dá a mão pra mamãe! Dá a mão pra mamãe! Dá a mão! Onde você vai? Quero ir lá pra fora, só que está muito frio. Você quer ir lá fora? Amor, não dá pra ir lá fora, está muito frio, está nevando! Você quer que abra? É, mamãe! Você quer que abra? É, mamãe! Só que está frio! Que frio! Que frio, mamãe! Mamãe! Você quer ir no colinho? Não! Ah, eu te amo! É! Joana, fala oi pra galerinha! Fala oi galerinha! Fala um bom domingo! Vou dar uma mensagem, uma mensagem bem produtiva pra galerinha! E aí galerinha! O que a gente tem que fazer é uma planinha de alimentação quando a gente sai da dieta, pra gente voltar ao eixo! Amanhã é segunda-feira! Jajão de 24 horas! Vamos brindar isso! Ok! Ok! Baby, dê uma boa mensagem pra galerinha! Pra a semana! É uma noite de setembro! Dê algo! Galerinha! É o cara do YouTube! Dê algo positivo pra todos que estão nos assistindo! Onde vai sair? Ah, eu falo espanhol! Come on! Come on, darling! Really? Uh, I hope everybody has a good week! Myself included! See you later! Ok! Yeah! Agora vamos lá na vovó! Vovó! Oh! He's missing! Vovó, fala alguma coisa pra galerinha! Boa noite galerinha! Direto aqui de Orlando, da casa do... Na minha história! Manda uma boa semana pra galerinha! Uma boa semana! Uma boa semana! Igual a nossa! Com uma criança igual a Julie! Julie! Igual ao Algo! Igual a esses dois! A família é maravilhosa! Uma Heine, uma pizza! Vovó doidona! Julie! Manda uma mensagem pra galerinha! Fala! Alô galerinha! Hello! Manda uma mensagem pra galerinha! Sem comer o lápis! Vem comer o lápis! Filhinha! Não! Meu amor! Não come o lápis! Não! Não pode! Meu amor! Filhinha! Fala pra galerinha! Fala! Hi! Tchau! 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 Tchau!